Oi pessoal, esse aqui é o meu canal, eu sou Danilo Tivieiro e eu gosto é de cachoeira. E sejam bem-vindos ao meu canal. Oi, 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 bem-vindos ao meu canal, eu sou Jana Guia e aqui ao meu lado Danilo Tivieiro e no vídeo de hoje você vai conhecer e vai poder curtir um pouquinho das aventuras do Danilo Tivieiro, esse menino que adora trilhas, aventuras e cachoeiras, confira até o final e já se inscreva no canal para você ver a nossa próxima aventura, tá bom? Vocês estão vendo que tem uma cachoeira atrás de mim? Então, eu estou em um sítio e estou mostrando aqui para vocês. Então, se divirtam com o barulho da cachoeira. Você vai relaxar nessa cachoeira? Então vai lá, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver. Tchau, tchau. Uau, que massa Danilo! Tô trabalhando aí, cara! Aventuras Mãe Filhos, Danilo, cara, é muito legal. Arteiro adora trilha, adora água, adora estar sempre com a mamãe. E a gente sempre separa roteiros para as crianças, roteiros para a família, né? E a gente sempre separa, né? É, a gente sempre separa roteiros para a família, né? Danilo, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando. Você também malha na cachoeira? Gente, que gracinha! E o lema dessa família é maravilhoso! Faça o que te faz feliz! Vem com a Jana! E aí, quem curtiu as aventuras do Danilo trilheiro? O menino bonito da mamãe! Se você gostou do nosso vídeo, já deixa o seu like aí e se inscreva aqui no canal para você ficar sabendo qual será a próxima aventura. E não se esqueça! Faça o que te faz feliz! Vem com a Jana! Uhul! Tchau, pessoal! Tchau! Se inscreve no canal e ative o sininho! Danilo! Valeu! Tchau! Tchau, Danilo! Tchau! Tchau, Danilo! Tchau! Oi, oi, oi! Três? Não! Vamos lá! Três! Três! Dois! Um! Oi, oi, oi! Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Jana Guia! E eu sou o Danilo trilheiro! É! O vídeo de hoje você vai conferir as aventuras do Danilo trilheiro! Tchau, Danilo!